Aí pessoal, mais aí um trechinho aí da ola aí da Praia da Macumba, que ruiu, né, o mar vem cobrar a sua parte, possivelmente aí houve um débito aí com a natureza e a natureza vem cobrar aí, ó. Só que a natureza e o poder dela é impressionante. Então, estamos aqui, ou seja, onde no passado aqui a gente tinha um treino, tinha aqui um trechozinho em balanço, e esse trecho em balanço, ó, foi todo, assim, demolido. E tá aí a natureza aí, ou seja, ainda, vamos dizer assim, cumprindo aí a parte aí do seu ritual, né. Então tá aí, ou seja, trechozinho em balanço aí de 3 metros e meio e uma parte equivalente, né, dessa história de madeira vindo aproximadamente aí uns 2 metros, 2 metros e aí o resultado aí. O resultado aí, ou seja, impressionante, impressionante. A parte do budeco em balanço aqui, ó, ou seja, foi embora. Esse trechinho aqui que eu tô apontando, provavelmente armado, tá aí até hoje, o féu tá segurando, mas a base realmente já foi comprometida. Então, estamos aí, ou seja, Mais uma vez, a natureza ensinando aí o homem como se deve trabalhar. Então tá aí, ó, esse mar aqui, ó, que ainda revou. Tá aí, esse belíssimo lugar aqui, ó, o trecho aqui que tá editado aqui, ó, pela Defesa Civil. Então tá aí, ó. Hoje é dia 25 de outubro de 2017.